A próxima declaração política, pelo Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Irneu, Fábio, António, Vânia, Carlos, Nuno, Bruno, David. Uma lista que podia continuar por aqui, às dezenas, às mais de 30, só entre 2000 e 2022. Quem são estes nomes, pergunta a Câmara. Estes, Sras. e Srs. Deputados, são homens e mulheres polícias mortos ou assassinados no cumprimento do dever. Antes de edificarmos ou louvarmos qualquer bandidagem, devíamos prestar homenagem a estes homens e mulheres que morreram por nós e ao nosso serviço. Carlos é um destes homens. Carlos Caetano é o nome. Abordou um veículo que estava em andamento. Foi imediatamente alvejado. O colega que andava com ele teve que o pôr na bagageira do carro. Teve que o pôr na bagageira do carro. Transportou-o para uma zona industrial. Este colega levou depois um tiro no pescoço. E ali ficou à espera de ser salvo. Como é que esta Câmara, com histórias e histórias que se repetem, com homens e mulheres com rosto e com nome, que estão ao nosso serviço, não começa hoje o debate nesta Câmara, nesta Casa, só com isto. Obrigado a todas as forças de autoridade. Obrigado a todas as forças de autoridade. Mas não. Ou porque é negro, ou porque é cigano, ou porque é imigrante, tudo serve para atacar a polícia. Todas as circunstâncias servem para dizer que a polícia foi racista, que pegaram na sua condição ou esqueceram a sua condição de polícias e de seres humanos. Qualquer influência ou acontecimento com uma minoria em Portugal passou a dar origem a um imediato anatoma e a uma culpa enorme sobre a polícia. Quando o Governo olha, após o que aconteceu segunda-feira em Portugal, não, não basta dizer vamos ver, não basta dizer vamos esperar, não basta dizer vamos conter. Não. O Governo e o Parlamento têm que dizer isto. Ao lado da polícia, sempre. E quem destrói autocarros, vias públicas ou esfaqueia, é levado para a prisão, é esse o caminho que tem que ser e é esse o caminho que deve percorrer em Portugal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, nas últimas horas foram incendiados autocarros, bombas de gasolina foram ameaçadas, casas foram atacadas, vias públicas foram cortadas, homens e mulheres foram agredidos ou esfaqueados. Não é preciso percorrer muito para encontrar o que tenho aqui. O que tenho aqui é o que está a ser organizado para esta noite e para a próxima. Numa declaração pouco habitual eu vou ler para que a Câmara saiba o que se está a preparar em Portugal. Vamos nos unir todos e explodir Lisboa inteira esta noite. Vamos nos unir todos e explodir Lisboa inteira esta noite. Amanhã, quinta-feira, todos os caminhos são para levar a Lisboa para destruir tudo que eles merecem. Mas o melhor ainda está para vir, Srs. Deputados, e eu gostava mesmo de ler. Saiam para o Rocio, saiam para o Marcas Pombal, destruam toda a avenida, destruam todas as lojas. Ataquem as câmaras municipais, partam montras, entrem em lojas. O seguro paga tudo e sai tudo dos boços do Estado português. Não se preocupem que os proprietários ou os portugueses hão de pagar. Deem com pedras, garrafas nos bófias, arranjem morteiros e foguetes, façam pânico nas ruas de Lisboa. Vamos nos unir porque a União faz a força. Meus amigos, isto não são vítimas, não são odaires, é bandidagem que está a destruir o nosso país. É bandidagem que está a destruir o nosso país. Bandidagem que está a destruir o nosso país. Com isto, o Estado só tem motivo e força para atuar. Sabe o que se está a organizar. Sabe quem o está a fazer e sabe quem o está a promover. É parar a tempo e sabermos conter quem tem que ser contido. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, A solução para a Polícia não é mais ciganos nem LGBTs nas suas fileiras. A solução para a Polícia não é tirar-lhes as armas e dizerem para combater o crime de uma forma qualquer, como puderem ou como entenderem. A solução para a Polícia não é dizer aguentem e vivam em camaradas miseráveis enquanto todos os outros se sentem a subir no elevador social. Nós temos de ter soluções para a Polícia. E isso significa que estes homens e mulheres que ganham miseravelmente, que vivem miseravelmente nas grandes cidades, precisam que hoje esta Câmara lhes dê um sinal. Que para além de mal pagos e abandonados, têm ao menos o suave conforto, têm ao menos a suave sensação de que em vez de fazermos o anátoma de sempre, lhes dizemos, estamos ao vosso lado. Atuem porque agora é o momento de fazer valer a força do Estado, agora é o momento de fazer valer a força do Estado de Direito, agora é o momento de que isto não aconteça mais nas nossas ruas e nas nossas cidades. Este é o momento e nós estamos ao vosso lado nesse momento. Sra. Presidente e Srs. Deputados, as noites que se seguem serão como a história é o entender. Em qualquer caso, ninguém sabe, à hora aqui que estamos, o que sucederá. Sabemos uma coisa, que a história definirá os lados e definirá as circunstâncias e os acontecimentos. De um lado, a violência bruta... Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado André Ventura tem 3 minutos, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Mariana Leitão, não fomos nós que metemos uns contra os outros quem saiu de casa ontem para impedir pessoas normais de ir trabalhar ou de regressar a casa, quem mandou sair de um autocarro em movimento, um conjunto de cidadãos que voltava à sua casa depois de ganhar salários miseráveis, de voltarem à sua casa, de serem parados no meio da estrada, de serem sacados de um autocarro. Um autocarro que depois é incendiado, desculpe lá, não é uns contra os outros, é o Estado de Direito contra a Bandidade. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Mas nós sabemos mais, nós sabemos mais, nós sabemos mais. Diz que não sabe dos factos, mas há coisas que sabemos. Sabemos que este homem atacou os polícias com uma arma branca e sabemos que desobedeceu ao seu comando e à sua paragem. Isto já são factos suficientes para que, se o líder da iniciativa liberal que ele tivesse, já gosta tanto de me copiar, o dissesse, mas como não tem coragem, não diz, e deixa-me a mim para dizer. E deixa-me a mim para dizer. E deixa-me a mim para dizer. Talvez o oiçamos hoje, em algum canal, a dizer o que eu estou aqui mesmo a acabar de dizer. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim. Sim. Nós entendemos que a condecoração não é de nenhum manual. Sabe qual é a condecoração? Não é do fascismo nem dos anos 30, nem do comunismo dos anos 50, que o Sr. Deputado gosta tanto. Não é disso. Sabe do que é que é esta condecoração? É porque este homem se atravessou por nós. É por isto que nós o queremos condecorar. Porque ele se atravessou por nós. Porque ele se atravessou por nós. Porque ele se atravessou por nós. Porque ele, com este salário miserável que o seu Governo lhes deixou, mesmo assim arriscou a vida dele ontem, na segunda-feira, para pôr fim a um ato criminoso, muitos outros, se calhar, olhariam para o lado. Este não. Este deu o corpo às balas. Este deu o corpo à definição do que é ser polícia. dar o corpo às balas e dar-vos um estalo na cara a dizer vem, é assim que se é a polícia em Portugal. É assim que se é a polícia em Portugal. Mas esta eu nunca tinha ouvido. Eu não sei se é do fascismo dos anos 30 ou não. Eu não era na X. Obrigado. Agora, 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 pessoas que nós devíamos proteger e acarinhar, que andam a ameaçar destruir Lisboa inteira e que andam a ameaçar destruir a sua casa, as lojas e a dizer que nós pagamos porque eles têm seguro, não. Esta bancada nunca os vai acarinhar. Quando puder, vai mandá-los para a prisão. Muito obrigada, Sr. Deputado André Ventura. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do Livre. O Deputado André Ventura, tem dois minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, de facto, o caminho cada um de nós escolherá. Nós já escolhemos um. Nós já escolhemos um. O caminho é o das polícias e do Estado de Direito. Não somos, não somos, como a juventude socialista, que hoje até escreveu durante a tarde assim, o racismo tirou mais uma vida. O racismo tirou mais uma vida. Isto é que é cicatar ao ódio. Isto é que é dizer, isto é que é dizer, os malvados da polícia voltaram a atacar porque era negro, porque era cigano ou porque era imigrante. Não. O lugar da história desse lado é sempre um. Culpar os polícias. De facto, o melhor lugar da história é dizer aos polícias que eles podem, devem e têm o dever de atuar quando a segurança está em risco. É desse lado que nós estamos. É desse lado que nós estamos. Sr. Deputado, os polícias, os guardas, os agentes também têm pais, também têm filhos, também têm avós, também são seres humanos. Também mereceu que o Parlamento condenasse quando os Irneus, os Carlos, os Antónios são mortos, mas vocês ficam no silêncio. Cúmplice, absolutamente cúmplice, quando algum polícia morre. Ficam sempre nesse silêncio. Sr. Deputado, a história já escolheu, disse o Sr. Deputado, que eu, quando fui àquela tribuna, manchei o nome e o lugar da democracia. A história fará esse juízo e dirá depois de mim e de si o que fizemos. Há uma coisa que a história não dirá. É que esta bancada nunca contribuiu como vocês para que a bandidagem cresça em Portugal. Sempre fizemos o contrário. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, Rui Tavares, Não sei se que tem que tenha que possa que tenha que tenha